Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e eu vou abordar nessa videoaula como você corta os vídeos e você consegue selecionar aquela parte que realmente você queria deletar e utilizar métodos que facilitam a sua edição de vídeo. Então essa parte é a parte que você vai praticar no Blender focando nisso pra você saber essa diferença de onde está localizado o mouse. Se você já acha que é difícil, fica tranquilo, fique tranquilo que eu vou mostrar agora na prática. Pra você conseguir acompanhar os meus passos que eu estou fazendo, é só você pegar qualquer vídeo e adicionar o projeto. Eu tenho aqui a videoaula 13, que foi a videoaula anterior, eu vou usar como exemplo. Só um vídeo qualquer. Clico, arrasto e solto aqui dentro, adicionei o vídeo. Ah, beleza, está aqui no Blender. Aí, eu também tenho uma imagem, mas eu não vou utilizar agora. Vamos entender o corte. O corte, sei que a gente utiliza muito, normalmente quando você está, ah, estou editando aqui meu vídeo. Aí você está ouvindo, pô, aqui ó, parou aqui ó, parou. Ah, aqui tem um pequeno erro, né? Você, normalmente, você seleciona os dois aqui, ó, clica o botão direito embaixo, clica Shift e clica o botão direito em cima, e aperta Shift K. O Shift K, ele é o corte seco, que já foi ensinado nas aulas iniciais. Que saber fazer o corte seco no programa de edição de vídeo é muito importante. Você cortar o vídeo, ah, cortei aqui, beleza. Beleza, Ctrl Z, ó, você desfaz, beleza. Aí, digamos, que você queira deletar essa parte aqui direita toda, né? E a esquerda permaneça. Ou, ao contrário. O que que acontece, é um detalhe muito importante, e quando eu estou editando o vídeo, eu percebi isso, e percebi que é importante ser nessa parte, pra vocês verem a diferença que eu uso no meu dia a dia, e eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, ah, Shift K, cortei aqui. Aí você dá aquele famoso play, né? Ó, dá o play. Aí vai indo, vai indo. Pô, você chegou aqui. Você chegou nesse ponto, e você quer cortar daqui pra trás. Por quê? Aqui, quando você fez o primeiro corte, você falou que, ah, daqui pra frente, não serve, não presta. Ah, ouvi, 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 até aqui. Até aqui não fica legal. Aí você vai selecionar os dois, né? Isso aqui já fica fácil, automático, fazer, né? Botão direito aqui embaixo, Shift K, seleciona. Aí você aperta o Shift K. Um detalhe, agora você para. Para aqui e presta atenção. Isso é um exercício que vocês vão fazer. E com o tempo, vai ser automático. Quando você quer deletar essa faixa, essas duas faixas aqui, antecessor, anterior, né? Essas duas faixas aqui, ó, anterior aqui, Você não vai apertar o Shift K aqui, nas duas selecionadas, É, com o mouse aqui do lado direito. Ou seja, depois dessa linha que tem aqui, essa linha verde, ó, Que ela, que você sabe onde que tá, ó, que vai fazer o corte aqui, ó, Ó, aqui, beleza. Você não vai apertar Shift K com o mouse aqui. Você vai apertar aqui. Por quê? Qual a lógica disso? Se eu apertar Shift K com o mouse do lado direito, E eu quero deletar o esquerdo, o que que acontece, ó, Shift K, ó, fiz o corte. Ele faz o corte. Faz bonitinho? Faz. Só que esse corte que ele faz, ele seleciona os objetos da frente. Aí se você apertar Delete e Enter, ó, Ele vai apagar o que tem na frente. E quando você tá fazendo muitos cortes, Você não vai, por exemplo, fazer um corte, ó, vou retornar. Vamos entender. Ó, do zero. Ó, selecionei aqui, cliquei aqui, selecionei de cima em Shift K. Aí, eu fiz aqui. Aí, beleza. Quando você faz Shift K, faz o corte seco com o mouse aqui do lado direito, Ele seleciona automaticamente essas duas faixas. E aqui pra trás, se eu quiser deletar isso, eu tenho que clicar o botão direito, Clicar Shift, clicar o botão direito aqui, Delete, e clico e deleto. Se vocês não perceberam, isso, é, em edição, que você faz muitos cortes, Pode tomar um certo tempo desnecessário. Você tem que selecionar a parte de trás sem necessidade. Então, o jeito certo, quando você vai deletar a parte de trás do corte, ó, Ó, vou retornar tudo. Vamos lá, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Agora, vou mostrar o jeito certo. Vamos voltando. Tantantam. Vamos. Quase. O legal do Blender é que até a seleção que você faz, ele salva, né, No, quando você vai fazendo Ctrl Z, ó. Beleza, você chegou aqui. Ah, eu tô ouvindo o meu vídeo. Eu seleciono isso aqui, Shift K. Tô, quero cortar daqui. Daqui pra frente tá ruim, tá? Não quero. Ó, ó, ó. Daqui, até aqui, beleza. Aí, seleciono os dois. E já pra selecionar esses dois de trás aqui, automaticamente, Eu não vou deixar o mouse aqui do lado direito. Porque se eu deixar do lado direito, Ele vai selecionar essas duas faixas aqui da frente. Eu tenho que selecionar o de trás de novo. Eu não preciso fazer isso. Eu só aperto o Shift K com o mouse aqui atrás. Ó, Shift K. Ó, quando eu termino de fazer isso com o mouse aqui do lado esquerdo, Lado anterior, o que que aconteceu? Ele, automaticamente, já selecionou as duas faixas. Ou se fosse quatro, dez faixas que você tá trabalhando. Já fez, ó. Aí, eu só aperto o Delete e Enter. Pronto. Ó, eu não tive que cortar e acabar... E depois que eu cortasse, eu tivesse que selecionar aqui anterior. Outro detalhe que, importante, que eu vou deixar aqui pra vocês. Quando você vai pegar essa faixa aqui, ó. Você fez o corte. Aí, você vai ter que selecionar essas duas faixas, né. Que é uma de áudio e uma de vídeo. Eu clico no botão direito em uma, clico no botão direito em outra. Beleza. Aí, eu clico no botão direito, né. Não assim, que tá errado, né. Eu aperto o G aqui, ó. E movo isso aqui. Isso aqui eu já ensinei. Quando eu vou fazer a junção, você não precisa fazer aquela junção precisa. Por quê? Porque o Blender, olha só que legal. Se você tentar juntar aqui, ó. Ah, vou, 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 cheguei, ó. Não precisa disso. Eu já faço assim, ó. Tá aqui na frente. Eu jogo o mouse pra cá, ó. Fica vermelho. Eu clico, ó. Automaticamente, eles se encaixam. Ó, ó. Tá encaixadinho. Então, quando você coloca, é, uma faixa que você quer encaixar na outra. Você fez um corte. E você quer juntar a faixa da frente com a faixa de trás. Você não tem que ficar fazendo toda vez devagarzinho. Você, ó. Ó, vou voltar, ó. Ó, de novo. Ctrl Z, Ctrl Z. Supletivo. Beleza. Ó. Venho aqui, ó. Selecionei os dedos. Aperto o G. Já era. Jogo aqui, ó. Jogo, ó. Jogo aqui, ó. Ó, ó, ó. Joguei aqui, ó. Falou que tá vermelho. Por quê? Ele, ela fica vermelho porque não dá pra ocupar esse espaço. Mas se na frente tem espaço, ele encaixa automaticamente. Então, eu não precisei fazer o quê? Ah, vou clicar aqui. E vou vir aqui devagarzinho. Aqui não, aqui não. Aí fica vermelho, aí você fica com medo. Ah, tá vermelho. Não vai encaixar. Eu tenho que, é, deixar aqui, ó. Até ele ficar certinho, ó. Com contorno branco e volta. Não. Se ficar, mesmo ficando vermelho, que ele tem espaço na frente, Ó, ele encaixa, ó. Aí você continua. Aí, beleza. Eu tô ouvindo o meu vídeo, ó. Beleza. Tô ouvindo. Aí, digamos, né? Nesse exemplo. Que você ouviu até aqui. E nessa parte pra frente, tem um erro. Outro erro. Quem edita vídeo, isso é normal. Toda hora tem que fazer o corte. Principalmente aquele vídeo que tem mais uns erros, né? Que tem que ficar editando. Aí você vem aqui, ó. Seleciona os dois. E... Shift K, né? Shift K. O mouse pode estar do lado direito agora? Pode. Por quê? Porque eu ainda preciso fazer um outro corte. Porque daqui pra frente que tem um erro. O erro tá aqui, ó. Ah, eu vou ouvindo, vou ouvindo. Ó. Vamos lá, gente. Com calma. Ó. Vou, vou, vou. Até aqui. Aí daqui seleciona de novo. Shift. Seleciona as duas faixas. E quando eu vou fazer o Shift K. Eu não vou fazer o Shift K com o mouse pra cá. Vou fazer pra cá, ó. Por quê? Porque aqui atrás já fica selecionado. Eu aperto o Delete e pronto. Eu não tenho que... Eu não tenho que apertar o corte. Fazer os cortes secos. E depois selecionar essas duas faixas. Ou dez faixas. Ou cinco faixas. Ou seja, quantos for que tem aqui. Eu já, já aperto o Shift K aqui. E eles já ficam selecionados. Por quê? Porque o meu mouse tá, tá em cima das faixas anterior. Se eu quisesse apertar, é, deletar daqui pra frente. Eu não ia deixar o mouse do lado esquerdo. Como eu fiz agora. Eu ia selecionar as duas faixas. E o Shift K que eu ia fazer. O corte seco. Eu ia fazer com o mouse aqui direita. Por quê? Porque ele já deixa selecionadas as faixas da frente. Aí você só aperta o Delete e pronto. Ó. Isso agiliza muito. Então eu deixo essa dica importante pra vocês. Mostrei aqui vários exemplos. E não é difícil. Então, ó. Mais uma vez. Uma última para finalizar. Aí você vai ouvindo. Ó. Ouvir até aqui na frente. Então, normalmente tem vídeo. Às vezes vídeo que eu edito. Que tem que fazer muitos cortes, ó. Aí eu coloco aqui, ó. Ouvir aqui. Até... Aqui tá o erro. Shift K. Ó. Daqui pra frente tá o erro. Aí você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. Aqui, ó. Aqui. Daqui pra cá tá bom. Ah. O Shift K que eu vou fazer é com o mouse pra direita ou pra esquerda? Pra esquerda. Por quê? Porque eu quero deletar essa faixa aqui, ó. Eu já quero que ela fique selecionadinha só pra apertar Delete e pronto. Eu não quero ficar selecionando toda hora. Ter esse trabalho. Por quê? Se eu apertar Shift K pra cá, ó. Ele seleciona essas faixas da frente. Aí se eu apertar Delete, ó. Ela não deleta essa de trás. Aqui eu quero deletar de trás. Então, se você quer deletar a faixa de trás. Essa... Nesse exemplo aqui. Você tem que deixar o mouse pra cá. Porque toda vez que você vai ter que ficar selecionando faixa. Toda vez que você fizer um corte, você vai selecionar? Não. Não é assim. O primeiro corte sim. Mas o segundo não, ó. Ó. Você aperta Shift K com o mouse aqui, ó. Aí ele já deixa selecionado bonitinho. E tem projetos no Blender. Que você pode ter a voz da pessoa. O vídeo que você tá utilizando. Uma música de fundo. Seja lá baixinha. E umas imagens de montagem passando. Várias coisas. E digamos que tenha quatro faixas. Cinco. Imagina toda vez que você fizer um corte. Você ficar selecionando uma por uma. Pra depois deletar. Não. Você já vai cortar essas... Já vai deletar essas duas faixas. Shift K com o mouse pra cá, ó. Deletou. Pronto. E quando você for juntar, ó. Você Shift e seleciona as duas. Né. Aperta G pra movimentar. Você não fica fazendo aquela... 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 Aqui devagarzinho, ó. Ó. Não. Você solta aqui, ó. Solta aqui, ó. Tá errado. Não tá, ó. Por quê? Porque ele encaixa pra você. É só isso. Então, quando aparece esse vermelho. Não preocupa. Esse vermelho em volta. Quer dizer que não pode ocupar o espaço dessa faixa. Mas, como eu disse. Ele joga pra frente. E se tiver espaço. Ele fica assim, ó. Bonitinho. Aí você vai editando o seu vídeo. Beleza. Aí eu quero juntar aqui atrás, ó. Vou selecionar todos esses, ó. Shift, 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 Shift. Aperta o G, ó. Quando... Opa. Fez um umzinho errado. Fez muito rápido. Pera aí. Shift, 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 Shift. Ó. Seleciono tudo, ó. Tá vendo? G. Pra movimentar, ó. Ó. E o que eu faço, ó? Ah, tá errado, né? Ó. Não tá indo. Será que ele vai encaixar tudo certinho? Encaixou. Pronto. Ó. Automaticamente. Então, editar vídeos no Blender é muito fácil. Basta ter um pouquinho de prática. Isso daqui, você vai conseguir toda vez que você for cortar o vídeo, você lembra disso, ó. Professor Guarabo falou que eu tenho que botar aqui o lado esquerdo. Porque vai facilitar a minha edição. Aí se você esquece, você volta e tenta no próximo corte fazer certo. Aí você vai aqui, ó. Faz o corte aqui, ó. Shift, chica. Aí você vai ouvindo. Ah, tem que... Aqui, daqui pra cá tem o erro. Aí quando você for fazer esse corte aqui, ó. Shift, chica. Você já deixa o mouse aqui do lado esquerdo, ó. Aí ele já deixa aqui selecionado as duas. Você não precisa ficar selecionando toda a vida. E, ó. Pronto. Deletou. Já tá selecionadinho pra deletar. Daqui pra trás. E a junção, como eu disse, ó. Muito fácil, né? Olha só como é fácil de estar vídeo no Blender. Então, com essas dicas. Que é uma dica, assim, que você tem que... Praticar mentalmente. Ou seja, você vai editar seu vídeo. E toda vez que você for editar. Você vai... Inicialmente, você vai lembrar disso. E depois é automático. Eu editando o vídeo, é a coisa mais fácil de fazer isso. Eu já faço automático. Ah, vou aqui. Fiz o cortezinho. Aqui pra frente e tal. Ah, aqui tá errado. Beleza. Seleciona os dois. Seleciona os dois. Aí, eu já... O mouse já fica aqui, ó. Se vocês verem, ó. Não é porque eu tô gravando, não. Realmente, editando o vídeo. E, a primeira vez que eu fui fazer isso. Você vai na mente, né? Não. Eu não posso ficar deixando o mouse aqui na frente. Vai me dar mais trabalho. Eu tenho que deixar aqui, ó. Que ele já facilita muito. Então, sempre quando eu vou fazer o corte, ó. Eu já deixo o mouse aqui, ó. Já deixa aqui. Quer dizer o quê? Que ele... Mesmo se eu clicar só de eu deixar o mouse aqui em cima, ó. Ele vai deixar... Vai deletar as faixas aqui anterior. Isso é muito legal. E o mesmo vale, se você pegar, por exemplo, uma imagem. Você joga aqui no projeto. Cadê? Adicionou aqui, ó. A imagem. Beleza. Se você quiser pegar uma imagem e encaixar aqui, ó. Ah, tá errado. Tá errado. Ó, tá vermelho. Tá vermelhinho, ó. Ó. Tem um contorno. Por quê? Não pode jogar esse espaço. Mas quando você clica, ó. Ele automaticamente encaixa na frente. Qual outra situação que pode acontecer? Se aqui, ó. Eu vou jogar isso aqui pra cá. Ó. Não cabe. Essa faixa aqui, ó. Dessa imagem. Do Alex, o super cão. Ela não cabe aqui, ó. Tá vendo? Ó. Se eu clicar no botão direito, ó. Arrastar. E tentar jogar aqui. O que vai acontecer, ó. Ó. Ela vai pra outro lugar. Menos aqui. Ela não vai encaixar aqui. Nesse caso, é porque realmente, aqui, ó. É impossível encaixar aqui. A não ser que eu diminuísse ela. Ó. Tá vendo? Mas, na maioria dos casos, que você tá editando um vídeo. E você quer encaixar sempre atrás assim. Que normalmente sobe um espaço bom quando você faz um corte. Ó. Ele encaixa certinho. Aí, eu quero encaixar esses dois aqui, ó. Ó. Eu coloco aqui. O que que ele fez? Automaticamente, ele joga pra frente, ó. Tá vendo? Então, eu concluo essa vídeo-aula. E se você gostou da aula, quer compartilhar esse conhecimento, que outras pessoas possam adquirir esse conhecimento, compartilha o vídeo. Ajuda aí, divulgando o nosso trabalho. Todas as aulas, todos os cursos são gratuitos. Sempre serão. Qualquer dúvida, você pode deixar seu comentário. E é isso aí, galera. Espero ter ajudado nesse ponto. O curso de Blender, essa aqui é a aula 14. Ele vai progredindo em etapas. Então, da aula 1 até a aula que chegamos agora, a aula 14. Vocês viram que vocês foram aprendendo em etapas. E não adianta eu querer mostrar muito recurso avançado, muita coisa. Porque tem que ter aquela prática. Então, não adianta eu querer mostrar muita coisa se ele tem aquela base. Então, essa base vai servir pra frente. Então, isso aqui já facilita muito. Se você conseguir já editar seus vídeos nesse padrão, já vai facilitar muito a sua vida quando você estiver editando. E, ah, você pode falar assim em alguns segundos, né? Mas isso, enquanto você fica lá uma hora editando, aí começa a ser minutos. E é um esforço mental a mais que você tem que selecionar toda vez que você fizer um corte? Não. Toda vez que você for encaixar uma na outra, você precisa fazer devagarzinho e ali? Não, você ficou vermelho? Você clicou pronto, ele vai encaixar. Entendeu? Como eu mostrei aqui no exemplo dessa videoaula. Então, tenha calma também. Eu sei que tem alunos que querem aprender logo, rápido, tudo. Querem aprender mais coisas. Vai ser feitas as aulas. A gente está fazendo. E fique tranquilo que vai ter muitas aulas. Se o curso vai ir se aprofundando. E se você é um usuário que você chegou aqui, ó. Isso aqui está nas minhas necessidades. Para editar meus vídeos está bom. Aí eu lanço uma aula nova. Ou algum outro professor da comunidade lança. E você quer dar uma olhadinha? Quer aprender alguma coisinha nova? Você olha. Vai ser até que isso está nas suas necessidades. Porque esse curso, ele vai edição de vídeo profissional. E ele vai evoluindo em etapas. Então, tem usuários que querem fazer edições mais simples. Tem os que querem usar mais recursos. Como 3D, como vinhetas, animações no vídeo e várias coisas. E isso também será abordado em outras aulas. Nas aulas iniciais, né. Começamos do básico, na introdução. O básico, a instalação. E vamos progredindo. E essa aula para mostrar a prática, né. Essa prática. Então, eu acredito que eu tenha conseguido explicar bem essa... Explicar sobre isso. Sobre o corte. Como facilitar. Que esse é o objetivo dessa aula. É ajudar vocês a editar melhor os seus vídeos. Seguindo o tema da aula anterior. Que a aula anterior foi como criar um projeto padrão. Para facilitar também. Quem edita muito vídeo, isso facilita muito. Você tem aquele projetinho para a maioria dos seus vídeos. Se você não viu a aula anterior, recomendo que assista. Então, com essas duas vídeo-aulas, você já tem métodos aí que já facilitam muito a sua edição. Isso é legal. Isso não tira o seu método nem nada. É apenas algo que você não precisa ficar selecionando toda hora que você fazer um corte. Você já pode fazer o corte certinho. Já selecionado a faixa anterior para deletar. Beleza? Então, deixe seu comentário. É muito importante. Pode ser crítica, dúvida, sugestão. Então, estamos aí para responder, para ouvir, para aprender também com os alunos. Beleza?